E aí galera, quem fala é o Fonsili, bem-vindos a mais um vídeo e hoje começamos um novo vídeo aí para mostrar para vocês aonde e como juntar as peças para montar a Space Docker. E a Space Docker é o que? É esse carro aqui que você só consegue juntando as 50 partes da nave espacial, essas partes de nave espacial vai liberar para você pegar quando você fizer uma missão do Franklin, é uma side mission, então você tem que fazer side mission aí e esse carro tem uma gravidade menor, você pode rampar com ele, pode notar que a gravidade dele é menor e ele é bom para fazer aqueles quick jams lá, as rampinhas, para você fazer as 50 rampas também. E a primeira parte aí da Space Docker, ela fica aqui atrás do aeroporto, lá embaixo no mapa. Então a gente vai, vou marcar, sempre eu vou dar zoom e tirar o zoom pra vocês verem exatamente no mapa onde fica. E ele fica aqui, atrás do último galpão aqui, beleza? O segundo fica na água, naquelas docas onde a gente pegou o submarino, tem uma missão que você pega o submarino, se você já fez, você sabe onde é. Ele fica aqui nas docas do lado do aeroporto, então a gente vai ter que mergulhar aqui e ele fica aqui ó, debaixo aqui entre umas ferragens aqui, que estão sub-imersas, beleza? Vamos para o próximo, próximo peça está aqui, um pouco para cima das docas aqui, ainda perto do mar. E vamos lá, eu vou sempre dar esse zoom pra mostrar pra vocês exatamente onde está no mapa, porque o mapa é muito grande. Vocês vão ver essas duas cúpulas aqui, esse negócio aqui de alguma tipo de usina, e você vai subir aqui ó, eu vou acelerar o vídeo já, pra ir mais rápido, né? Pra gente poder chegar lá mais rápido, e o vídeo não ficar tão longo. E eu vou pegar a sniper aqui pra mostrar. Ela está ali em cima, no meio, então desça com cuidado aqui, pra você não cair pra fora ali, morrer. Eu estou pegando com o Trevor todos, eu recomendo você pegar com o Trevor, e com o helicóptero, que é muito mais rápido. com o Trevor, porque se você cair de algum lugar, você pode ligar o poderzinho dele. E o próximo fica aqui, mais pra cima, depois de uma ponte aqui, vindo das docas. Pode ver ali. Fica no meio, quase na esquina, e você vai ver essas construções aqui, parece uma antena, sei lá o que que é isso. Tem muita referência alienígena nesse jogo, então... Isso daqui deve ser mais uma referência. Mais um easter egg aí. E vamos para a próxima pecinha aqui. Fica aqui no litoral. Ela fica do lado de uma ponte, e ela é na saída de esgoto. Fica aqui acima das docas ali, fica acima das docas, e... Você consegue ver aqui, ó, o porto... Daqui. Ali fica a ponte, e... Fica ali, ó, nessa saída de esgoto aqui. A gente vai lá pra pegar... Já era. Cinco partes. E agora a sexta parte, ela fica um pouco mais pra direita ali, seguindo o litoral. Fica nessa ilhazinha aqui. Fica do lado, praticamente, da outra. Vamos lá, então. Vamos atravessar aqui esta parte. Vou sempre dar uma olhada em volta também, pra mostrar pra vocês o que tem em volta, né. Fica mais fácil de localizar depois, caso você achar dificuldade. E vamos passar nado aqui. E ela fica aqui em cima das pedras, ali, ó. É só pegar a sexta parte. E vamos para a sétima parte agora. Fica agora mais pra cima. Essa já fica um pouco distante das outras. No meio desse maranhado de ruas aqui. E eu vou tirar o zoom aqui pra vocês verem exatamente aonde fica, no mapa maior. E aqui, ó, a gente tem meio que uma fábrica. Eu não sei exatamente o que é isso aqui. Tipo, de uma fábrica. Tem um cara aqui em cima. E ela fica aqui dentro de um container. A peça. A próxima peça, ela fica... É... Na saída ali, não sei se é de esgoto, ó. Alguma coisa de água. E é do lado de uma ponte também. Vou pegar aqui a sniper pra mostrar exatamente onde fica. Ela fica ali, ó. E é só você descer aqui. Fica perto de uma ponte. Do lado da ponte, aliás, né. É só subir aqui. Passar a gradinha. E já era. Vamos para a próxima peça. Ela fica mais no meio da cidade. Seguindo na... Eu tô seguindo mais ou menos a mesma linha. Do horizonte, assim. Pra mostrar onde fica cada... Uma das peças. E... Essa fica, ó. Fica perto ali da... Tem algumas coisas ali, loja de roupa, ó. E fica na reta de uma rua ali, tá vendo? Tá vendo? Tirar e colocar o zoom pra vocês verem exatamente onde fica. E... Eu sugiro estar de helicóptero pra pegar essa. Porque ela fica em cima do prédio, aqui, ó. Tem esse prédio aqui, onde a gente tem dois helipontos. A gente vai descer em cima dele aqui. E ela está aqui do lado, aqui, ó. Já era. Só falta mais uma peça pra esse vídeo. E ela fica aqui, de baixo. Vou marcar aqui, mais ou menos, né. E tá vendo aqui que a gente tem esse viaduto gigante. E... Ali embaixo a gente tem os moradores de rua, aqui. Que moram... Debaixo desse... Desse viaduto. Você vai ver aqui. Tem um monte de barraquinhas, tendas e tal. A gente vai dar a volta aqui, ó. Nessas tendas. E ela fica bem ali, ó. Do lado, ali. Na frente do sofá, ali. E notem o que esse cara vai falar quando eu pegar a peça, ó. Eles estão vindo me pegar. Coisa assim, ele fala. E esse foi o primeiro vídeo. Os próximos vídeos estão aí no final deste vídeo. Tem as cinco partes. Eu vou soltar todos de uma vez. E olha a buzininha desse carro. Incrível. E é isso, galera. Se você gostou, clique em gostei. Favorite. E até a próxima. Falou, galera. E é isso, galera.